Oi, pessoal do terceiro, quarto, quinto ano. Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para fazer uma atividade diferente. Entrando no clima da festa junina virtual, porque presencial não será possível, né? Nós vamos fazer uma brincadeira. Vocês sabem que na festa junina presencial a gente costuma ter brincadeiras como essa aqui do Correio Elegante. Nós vamos fazer uma virtual. Como será isso? Todas as informações estão lá na agenda Edu, tá? Eu coloquei lá um coração no anexo, tá? Quem quiser imprimir, pode imprimir. Quem quiser fazer um desenho do coração, também pode. O que vocês vão fazer? Olha aqui, ó. Neste coração, vocês vão escolher uma pessoa lá da escola que vai mandar uma mensagem para ela, pela mensagem gentil, carinhosa, ok? Pode ser a tia da biblioteca, pode ser o tio Flávio lá da enfermaria, alguém da coordenação, da recepção, quem vocês acharem que deve mandar, tá bom? Pode ser um colega, um professor, quem vocês preferirem. O que ele vai fazer? Colocar o nome da pessoa, a mensagem escrita, lógico, né? E aqui, o nome de vocês, tá bom? E assim, a gente comemora a nossa festa junina, tá bom? Todas as informações estão lá na agenda Edu. Ah, eu quero que vocês enviem para mim uma foto da mensagem e que tal? Vocês se caracterizarem, né? De caipira, um chapéu, um lincinho, pintinhas no rosto, bigodinho, tá bom? Então, capricha no visual, capricha na mensagem e manda para mim. Beijo.